Aqui também um grande artista que fez uma viagem musical pelo Brasil, documentada em filme, o Dominguinhos! Música Música Isso aqui tá bom demais, olha pra quem está, mas quem tá lendo, não sabe? Música Isso aqui tá bom demais, olha pra quem está, mas quem tá lendo, não sabe? Música E me aguardem que eu volto daqui a pouco, um beijo do gordo! Música Ele fez uma viagem musical pelo Brasil que foi documentada em filme, Dominguinhos, venha pra cá! Música Mas é um vício isso já, né, Dominguinhos? Sentou, já coloca o acordeão no colo. É porque é o seguinte, quando você chega aos 68 anos, você deixa ela sempre na poltrona, porque se deixar no estojo... Música Fica complicado... Música Complicado e a preguiça é grande. Música 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 Mas tem sempre um discípulo Que se oferece Você vê que no grupo tem sempre um mais novinho Tem um O do triângulo é mais novinho e mais magrinho É você que carrega o instrumento? É? Como é seu nome? Flavinho Flavinho? E ali começa o nome de cada um de vocês Aqui você no... Fabinho dos Alumba Fabinho e Flavinho, é isso? No Zabumba Ali no pandeiro Que é irmão do Jackson do pandeiro É o Fuba de Itaperuá É isso aí, garoto Na bateria Chicão Chicão Aqui no contrabaixo E na guitarra Tá bom, muito obrigado E aqui tem o milagre Uma viagem pelo Brasil que toca sanfona O milagre de Santa Luzia O que que é isso exatamente? É filme? É um filme É um filme É o filme É o filme É muito falado aliás Esse filme E tem aqui também Você tá numa atividade É Preguiçoso nenhum Pode botar defeito Olha, Dominguinhos ao vivo E lindo esse... Onde foi feito isso, né? Foi, foi Que é lindo Esse Nova Jerusalém Nova Jerusalém Na Fazenda Nova É Maior teatro ao ar livre do mundo Exatamente E aqui O CD O CD foi do Sandro Reich E Luciano Magno Que fizeram uma homenagem Lá Dois guitarristas maravilhosos Sandro Reich E Luciano Magno Você... Dominguinho, você toca sanfona Desde que idade? Você falou que tá com 68 É Toca o quê? Uns 60 anos Eu mais novinho um pouquinho Oito anos tocava pandeiro Nove anos passei pra sanfona De oito baixo Aquela pequenininha E com onze Eu comecei a tocar O acordeon Ou a sanfona Porque meu irmão Moraes Já falecido Era o primeiro sanfoneiro da família Ah, é? É, o primeiro sanfoneiro E bom Depois ele ficou Mais preguiçoso Do que eu Novo Passou logo pro piano Porque não tinha que carregar Aí não precisa carregar É Aí, sabidinho que era danado Você sabe que tem gente preguiçosa Que é carregador de piano E aprende a tocar Porque acha que é mais fácil tocar Do que carregar o piano Pra você ver como tem gente preguiçosa Nesse mundo É E porta, né? Pra também entrar Não é brincadeira Dominguinho Você falou em sanfona Aquela menorzinha Como é que chama? Oito baixo De oito baixo É, o pé de bode Pois é Mas aquilo também é difícil Também de tocar Muito difícil Porque é um som pra dentro Outro pra fora Ah E aí é por isso que o nordestino Toca muito O falezinho fechando e abrindo Fechando e abrindo Já o gaúcho Abre lá todo E é o mesmo jeito Ah São modos de tocar, né? O gaúcho abre muito a sanfona De oito baixo pra tocar E o nordestino é? Já o nordestino toca Porque toca muito choro, né? É Muito chorinho É outro pique É outro pique O gaúcho toca mais forte É Não Não É Forte porque a sanfona do gaúcho Ele Ele É interessante Se você toca Um shot Ele tá aqui Que botaram um bocado de aparelho E aí Ele toca Um shot Por exemplo Já o nordestino Ele toca mais Eu acho que ficou Você deu um exemplo assim Bem claro De como o shot Nordestino Quer dizer Que é Uma coisa de origem Já nordestina Tocada desse jeito Fica com muito mais balanço Fica com muito mais Suigado Vamos dizer Sei lá Não, o shot Tem mais safadeza É Dominguinhos Tem muita gente que fica espantada com a quantidade de pessoas que são roubadas com a botoneira que tem do lado de cá no entanto há uma divisão aí tem muita repetição tem repetição o dó é marcadinho que é instrumento de cego aí você não pode olhar aqui aí tem o dózinho aqui aí o mi o mi também é marcadinho é marcado e o lá bemol quer dizer, o dedo já vai, já corre por ali, às vezes a gente erra porque é muito botão ô Dominguinhos, como é que foi a viagem musical pra fazer o filme O Milagre Santa Luzia? foi maravilhosa, eu andei muito eu já ando muito de carro naturalmente e o Sérgio Roizenblit que é o nosso diretor do filme, está ali está ali de vermelho foi querido, parabéns ele que me deu as dicas todas porque o cinema é diferente e ele teve essa facilidade comigo e nós andamos nas estradas conversando, contando história e entrevistando os colegas como o Sivuca que fez a última entrevista comigo na casa dele tocou, fizemos música juntos que lindo isso pois é, o Mário Zan antes, você vê como o cinema não é fácil o Mário Zan já está fazendo três anos que ele morreu e o filme não estava pronto ainda estava só no começo para você ver agora está não é, Mário Leis nós entrevistamos Renato Burguetti saímos atrás das pessoas Dino Rocha quantos desses percursos você fez de avião? nenhum nada? não por que? porque eu tenho medo de avião há quanto tempo você não põe o pé no avião? tem um olha, Gonzaga estava vivo e ele a última viagem que eu fiz foi com ele com Luiz Gonzaga eu tinha faltado um show lá em Imperatriz, no Maranhão com medo de avião os músicos foram e eu voltei aí de Guarulhos aí Gonzaga uns oito meses depois me ligou Dominguinho, você lembra daquele show que você não fez lá em Imperatriz? lembro pois eu vou fazer, acertei para fazer junto com você e nós vamos de avião aí eu digo, está sério eu já tinha viajado mais mais de 30 anos de avião mas depois me deu medo, parei está sério um homem com medo, não faz nada eu fui daqui de São Paulo e ele foi de Recife nos encontramos, fizemos outro avião e tal e fomos para lá e ele lá sentado, lendo jornal Dominguinho, isso aqui é o melhor transporte do mundo veja você aqui nós levamos alegria para o povo tal, tocamos em praça pública em qualquer canto na escola aqui viaja Zé Sarney aqui viaja Antônio Carlos Magalhães aí saiu dizendo no nome dos políticos aqui viaja Ulisses Guimarães o avião não cai com essas peste vai cair com a gente no meio que maravilha isso bem do avião tá certo tá certíssimo vamos ver um trecho do filme por favor falar do rei do baiano é custoso é impossível eu não senti emoção foi um artista colosso o nordeste encaminhoso trinta coisa aconteceu fazendo cem anos meu coração abalou quando o rádio anunciou Luiz Gonzaga morreu a gata no Rio Grande do Sul é parecida talvez com o sistema do gaúcho ser mais sisudo mas por exemplo se tu vai tocar um shot nordestino o shot ele é mais manhoso se fosse aqui no Rio Grande do Sul o shot é o mesmo só aqui ele pegou uma sanfoninha vermelhinha dois registros entregou a paga daquizinha não tinha nem estojo assim não guardava os tivés adeus o meu lugar você você rouca você rouca do que eu rouca coisa e é uma inspiração pra mim porque é fiel a suas origens e toca esse sombuna para lá nossa senhora já está passando o filme já está passando como é que é dia 28 de agosto em São Paulo Rio de Janeiro e Santos e daí 11 de setembro entra em cartaz em Salvador Fortaleza Porto Alegre Curitiba tem mais algumas cidades e agora o resto a gente está negociando porque é uma distribuição que a gente mesmo está fazendo parabéns está lindo agora você viu que o Renato puxou a brasa para a sardinha dele quando ele demonstrou o shot gaúcho foi porque ele toca oito baixo já puxou para ele ele já saiu mas o sanfoneiro mesmo de 120 quando ele toca a nota chega e espreme porque toca com força mesmo vamos ouvir eu quero ouvir uma canjinha sua aqui dos sete meninos sete meninas vamos lá vamos lá sábado de noite eu vou eu vou pra casa do Zé sábado de noite eu vou dançar o foco e arrastar o pé sábado de noite eu vou eu vou vou pra casa do Zé sábado de noite eu vou dançar o foco e arrastar o pé É impressionante o balanço que tem, né? Não, o forró é uma swingueira do nada. Tanto que eu faço música, tenho muito instrumental que os músicos tocam e a gente tem umas coisinhas que a gente toca, como o Lamento Sertanejo, que é a minha e do Gil, que tem muito improviso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto A gente fica brincando o tempo todo no show, né? Que tem mais tempo. Dominguin, fala pra mim. Você continua ensaiando ou estudando durante o dia, mesmo quando não tem show? Todo dia você pega nesse instrumento pra praticar? Uns 15 minutos, 20 minutos. E pronto, já tá bom. É porque o Tom Jubinho uma vez me falou que ele era muito econômico, né? É. Ajeitava ali. Porque teve uma época que os pianistas alugavam o piano, né? O piano todo? O Arthur, né? É. E tal. E depois apareceram os pianistas de boate econômico, que tocavam com a mão bem juntinho em acordes, né? Vinhas, por exemplo. E pronto. Né? Vai com as coisas. Vamos ouvir mais uma canjinha. Você chegou a tocar em boate muito. Sim, mas o Tom falou o seguinte. Hoje em dia, meu dó maior é desse tamanho. Eu quero ouvir, sabe o quê? Sim. O primeiro forró que você gravou com o Gonzaga, que é o forró no escuro, não é isso? Forró no escuro. É. Eu tinha 16 anos. 16 anos? 16 anos. Ele me botou no fogo. Mas eu só vivia no calcanhar dele, eu sabia. Tinha que acontecer. Não. 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 O candeeiro só pagou, o sanfoneiro puxilou, a sanfona não parou e o forró continuou. O candeeiro só pagou, o sanfoneiro puxilou, A sanfona não parou e o forró continuou. E meu amor, não vá se embora, não vá se embora. Fique mais um bocadinho, um bocadinho. Se você for se adeguixar, se adeguixar. Vamos dançar mais um tiquinho, seu Júlio. Eu quando entro no aval, eu não quero sair mais não. Sair mais não. Eu vou até demar a bar, e me peguei, eu só tomando. Tem toda uma parte também, até de crítica social, muito até, feita por todos os compositores nordestinos. Um que me vem à mente sempre é o João do Vale, que tem músicas assim, além de ter músicas belíssimas, tem músicas de uma crítica assim, muito forte, né? E ela tinha uma presença em cena também espetacular, né? Eu vou pedir mais uma canjinha, que é um grande sucesso seu, que foi gravado pelo Gilberto Gil, que é o Eu Só Quero Um Xodó. Essa música foi feita para a Marinês, que é a nossa grande cantora nordestina, desaparecida agora há pouco. e, em seguida, o Gil, numa viagem que eu fiz para o Midem, eu andava de avião. Na época? Nós fomos representar o Brasil com a Gal e com o Gil, ele foi o diretor musical, e ele, no ensaio da banda, ele já começou a tocar o Xodó. Vamos ouvir, então. Que falta eu sinto de um bem, Vamos lá! Que falta me faz um Xodó, Mas como eu não tenho ninguém, Eu levo a vida assim, não só. Vamos lá! Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer O Xodó O meu jeito Que alegre o meu filho Dominguinhos, está aqui o DVD, Está aqui o CD e o Dominguinhos volta no quinto bloco para dar mais música desse talento extraordinário. Obrigado! E essa figura tão simpática E tem show para divulgar aqui, olha só, dia 21 de agosto, está no Rio de Janeiro, em Bangu. É! Dia 30, em Várzea Paulista. Perfeito! Que é aqui em São Paulo. A turma já estava numa animação ali maravilhosa. Olha, muito obrigado, Dominguinhos, parabéns de novo. Daqui a pouco a gente volta. É! Sensacional! Dominguinhos! Aplausos! 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 Mas um dia que a buzia se arrependa É que as pedras vão cedrar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora tome com fome Mas quem tem nome joga pra dar soar O tempo do mundo tem de outro O tempo é que o tempo é que o ladrão é fora Vamos embora de repente Vamos embora de repente Vamos pra frente e passar no jamão A TV no lugar, na história de lutar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a buzia se arrependa É que as pedras vão cedrar Grande artista Dominguinhos E assim termina mais um programa do Jô Boa noite a vocês, muito obrigado A vocês em casa, obrigadíssimo E pra você, Esmeralda Um pequeno pedido, por favor Não põe mais aquele hobby Que eu não respondo por mim Nem pelos meus vizinhos A vocês todos, um beijo do gordo A vocês tiverem que eu não cedro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto